Daqui a pouco, às 8 horas, começa mais uma edição do acampamento Jovens Sarados. O tema desse ano fala da vinda de Cristo e da necessidade de evangelizar. Aliás, evangelização é o que esse grupo tem se empenhado em fazer há 9 anos. Conheça um pouco mais dessa espiritualidade na reportagem de Fernanda Ribeiro e Genilson Passetti. Essa história tem a ver com um povo alegre, animado e cheio de vida. A juventude sempre foi alvo de evangelização na Canção Nova. Foi isso que motivou o padre de Milson Lopes a pensar uma maneira de colocar em prática louvor, oração, adoração de um jeito bem jovem. Assim surgiu o grupo Jovens Sarados. Os primeiros encontros aconteceram na capital paulista com poucos jovens. A proposta Sarado quer dizer curado para fortalecer a fé e sarar a alma. Eles se dizem mais felizes por viverem os valores cristãos. É uma vida de castidade, uma vida de radicalidade no evangelho, aquilo que Jesus nos ensinou. Os jovens Sarados abriu essa porta para a nossa idade de uma forma mais profunda. A gente aprende isso de uma forma mais jovem, mais descontraída. Os jovens participantes do grupo são chamados de membros. Aqueles que se comprometem a viver a fundo a espiritualidade são os servos. Estes recebem o tal, um símbolo desse compromisso com Deus. Além dessa cartilha que contém direcionamentos para uma vida de santidade. Quando conheceu a essência do grupo, Juliano não teve dúvidas. Nossa, que diferente que eles são tão alegres, mas tão simples, mas tão cheios de Deus. Contagiado, se empenhou em levar o que viu para a sua cidade no litoral de São Paulo. Depois de 11 meses a gente levantou a missão. Todo sábado tem mais de 100 jovens louvando e adorando a Deus, buscando a Deus. Depois de nascer em São Paulo, o grupo logo cresceu. Agora já são 115 missões no Brasil e em 5 países do mundo. Aqui em Cachoeira Paulista, o grupo já tem 6 anos. Conta com 30 servos e 60 participantes. Oportunidade de não só viver uma vida diferente, como também descobrir uma vocação. Foi pela missão Jovens Sarados que Mayara decidiu ser missionária na Canção Nova. Fazer parte dessa família que não para de crescer é sua maior alegria. A gente é bem livre, sim, para ser jovem no sentido de ficar à vontade, de ser família, de nos acolher. Isso que ergue o jovem, que levanta o jovem, é isso que me motiva, sabe? Isso que me realiza na minha vocação. Eu vos multiplicarei para que em vós a minha glória seja vista.